Salve-se quem puder, amigos e amigas do canal 1 por hora com o Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? E quando falo salve-se quem puder, é porque no último fim de semana a Estocar teve apenas uma das duas corridas programadas para o final de semana em Mojiguassu. Pois é, São Pedro mandou aquela água no domingo para ninguém botar defeito e a corrida número 2 foi adiada. Não está cancelada, é bom que se diga. Foi apenas adiada para a próxima jornada da Stock Pro Series, que acontecerá no Velocitar, não para a próxima rodada dupla. É bom que se explique. Fica para Mojiguassu valendo o grid da prova número 2, que teria Daniel Serra da Pole Position, que seria a prova mais longa, com todo o número de pushes que os pilotos teriam direito para a quarta prova do campeonato. Explicado um pouquinho do que aconteceu no final de semana do Velocitar, chuva de like. Ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo, as notificações de conteúdo do canal. Inscreva-se no 1.000 por hora com o Rodrigo Matar. Faça parte do clube de membros e siga este que vos fala nas redes sociais, no Instagram, no X e também no Facebook, caso seja à sua vontade. Vamos lá, imagens na tela. Corrida do Velocitar, prova número 1 do final de semana, disputada em Mojiguassu. Como falei, Daniel Serra fez a Pole Position para a corrida que não aconteceu. E aí vocês sabem que a Stock tem uma situação onde há uma inversão do grid entre os 12 primeiros colocados. Então isso fez com que a equipe Blau, Bottorsport, monopolizasse a primeira fila para a prova sprint, uma corrida mais curta, com apenas 30 minutos de duração, sem necessidade de se fazer o abastecimento. É bom que se diga que o Enzo Elias, em live aqui no canal, explicou isso recentemente. Então é uma corrida mais calcada na questão do pneu e principalmente porque é cupim de pneu no segundo do Velocitar. E todo mundo muito preocupado com a questão. Chove, não chove, chove, não chove no final de semana. E aí foi uma corrida principalmente calcada na questão de administração de equipamento. E o Felipe Massa, que está aí muito à vontade nos carros da categoria, vai cada vez mais mostrando evolução. A bordo do Stockard conquistou uma bela vitória. Acho que foi uma das vitórias mais meritórias do Felipe Massa. Desde que ele entrou no Stockard, é a terceira dele na categoria. E o antigo piloto da Fórmula 1, das equipes Sauber, Ferrari e Williams, alcança a liderança do campeonato. Gente, vocês sabem o quão importante para o piloto estar na ponta da classificação de qualquer campeonato que dispute. Principalmente quando se trata de um desafio novo. O Massa, acho que poucas vezes andou de carro de turismo na vida. Fez uma prova de esporte protótipo recentemente em Daytona. Parece ter se saído muito bem. A impressão que dá é que o Massa fez um bom trabalho na corrida da Flórida, dividindo um carro com o Josh Burden, o Gah Robinson, e também com o compatriota e rival da Stockard, Felipe Fraga, que foi quem indicou o Massa para andar lá de protótipo. Então o Felipe está aí fazendo o nome dele. Está chegando a essa etapa do Velocitar de forma parcial, como líder provisório da classificação, com o Júlio Campos em segundo, e tendo liderado o Massa, no caso, um pódio 100% internacional, porque ele foi o vencedor. O Zonta chegou em segundo, o aniversariante do sábado, inclusive. O Ricardo Zonta completou 43 anos, 48 anos, aliás, no sábado, no dia da corrida, e com o Felipe Fraga, terminou na terceira colocação, vindo da segunda posição do B de largada. Então foi uma corrida muito positiva para o Felipe, que está aí se consolidando como uma das forças da Stockard nesse início do campeonato. Só para que vocês tenham uma ideia, a classificação, ele tem seis pontos de vantagem para o Júlio Campos, 137 a 131, com o Bruno Batista somando 129 pontos, Gabriel Casagrande, 125, Rafael Suzuki, 118, Felipe Batista, que é o sexto colocado, com 105. Lembrando que essa equipe do Massa, que é a junção da TMG com a Crown Racing, elas trabalham em conjunto, mas o Massa representa a TMG, o Felipe Batista está na Crown, assim como o Enzo Elias, e o Rafael Suzuki também é piloto da TMG. O Rafael que corria de Toyota, agora está de Chevrolet. Então, o Massa está aí na liderança do campeonato com o Júlio Campos, que tem o mesmo patrocínio, mas está na equipe do Polenta, na Corre, junto ao Lati Labreu, é o segundo colocado da tabela, portanto, grande vitória do Massa na terceira corrida do campeonato. Aí aconteceu o seguinte, choveu no domingo, o que seria a quarta prova, claro, Noé não disputa corrida de carro. São Pedro mandou ver na água. Tinha piloto, não vou citar nomes, mas tinha piloto que achava que seria possível competir. Mas, pelo bem da segurança, a direção de prova e também a organização do campeonato, capitaneada pelo CEO da Vicara, o Fernando Giulianelli, decidiram em consenso, foi tudo decidido em consenso, não realizar a corrida. Acho que é uma medida muito correta, considerando todos os problemas que poderiam advir exatamente de uma pista, onde os carros poderiam aquaplanar, onde poderia haver acidentes muito graves, perda de visibilidade, que já é complicada, nesses casos da Stock Car, seria ainda pior, e são raras hoje as categorias que correm em condições extremas de juros. Claro, a Nascar não corre em oval, a Índia não corre em oval, com chuva, isso é notório. Em isto, nem a Fórmula 1 corre em condições extremas. Então, acabou sendo uma decisão sensata da Vicara e da direção de prova, supervisionada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, de não haver, que seria a quarta etapa do campeonato, a segunda corrida, a prova mais longa, com mais pontos, enfim, então, temos apenas três corridas disputadas, o Massa vai para a liderança do campeonato, vai para a Interlagos, onde ele venceu, inclusive, a última prova de 2023, que deu o título ao Gabriel Casagrande, como líder da classificação da temporada. Então, vamos ouvir o Felipe Massa, vencedor da prova número 3 do campeonato brasileiro da Stock Pro Series, e também ouviremos o Fernando Gilanelli, o senhor da VK, por conta do adiamento da corrida do Velocitar. Roda! Citou Daytona também, e aí, qual a sensação, agora, botando mais uma pista, na lista das pistas que você já venceu no Stock Car. A sensação é maravilhosa, hoje é uma corrida perfeita, uma corrida onde a paciência me trouxe essa vitória, paciência, experiência, dois carros lutando na minha frente, mais do que dois lutando atrás, usando o push, e usando o pneu também, e eu ali, calmo, virando rápido, mas tomando conta do meu carro, e na hora do Vamos Ver, que abriu a janela, os carros começaram a parar no boxe, eu também, chegou o momento de acelerar, eu usei push, eu fui para cima para tentar ganhar alguma posição, e ganhei, né, e então isso me trouxe, sem dúvida, a vitória hoje, estou muito feliz pelo resultado de hoje, estou muito feliz pelo resultado da equipe, e, e a gente sabe o quanto importante é, né, os pontos, o quanto importante é a constância, né, e hoje, a gente conseguiu fazer um trabalho impecável, paciência, me trouxe a vitória, sexto pote seguido, cinco na Stock Car seguido, e seis, contando Daytona, às 24 horas, junto com o Felipe Fraga. Agora, conta um pouco sobre essa corrida, você teve ali, enfim, depois da largada, subiu para a terceira posição, teve ali, logo atrás dos carros da Blau, conta um pouco como é que foi, porque vocês escaparam do resto. Foi uma corrida onde eu larguei muito bem, eu consegui, né, logo, ir para terceiro, né, tivemos até um toquinho, mas, nada de, demais, uma briga de corrida com o Dudu Barrichello, consegui ir para terceiro, e aí, dali, eu sabia, né, que os dois carros da Blau iam tentar de tudo para, para, para ver quem venceria a corrida, né, da mesma equipe, e foi o que aconteceu. Atrás, um pouco de luta, um pouco de enrosto, me fez criar uma vantagem dos carros de trás, virando rápido e salvando meu carro, para o momento certo. No final, o Zonta tentou até uma aproximação, usando o push, eu usei um pouquinho para me segurar, ele parou, e a gente encerrou essa corrida com essa vitória maravilhosa, e indo para a liderança do campeonato, que é muito importante. A gente sabe que amanhã tem muitos pontos pela frente, mas vamos se preparar para conseguir fazer um excelente domingo também. Agora, a gente sabe que o automobilismo é um esporte individual, o mais coletivo que existe, né, a gente fala isso muito. Você agora, nessa equipe, já desde o ano passado, mas enfim, o trabalho que vem sendo feito, que está sendo sensacional, o que que clicou, de repente, aí nessa relação, aí, nessas últimas corridas, até desde a metade do ano passado, eu diria, né, mas enfim, é que agora, realmente os frutos estão saindo cada vez mais, né? Um trabalho maravilhoso, um trabalho de equipe, um trabalho profissional, eu sempre gostei muito do Thiago, ele sempre foi um cara muito profissional, sempre foi um cara trabalhador, criou uma equipe muito boa, eu acho que o trabalho que a gente vem, né, evoluindo, desde o momento que eu entrei na equipe, muita coisa estava errada, muita coisa a gente melhorou, muita coisa a gente evoluiu, mas eu acho que evoluiu pela conversa, né, pelo jeito de trabalhar, o jeito profissional de ser, a gente tem um trabalho não só de preparar o carro, muito bem, a gente tem um trabalho de fazer a corrida muito bem, uma estratégia e um jeito de trabalhar muito profissional, do meu lado, do lado da equipe também, a gente criou isso, né, e vem evoluindo muito, vem evoluindo não só comigo, a gente vê que a equipe inteira está bem, está competitiva, largando entre os 10, largando entre os, sempre, posições na frente, Felipe Batista também, né, que entrou e está fazendo esse trabalho maravilhoso também, então, no final, a equipe evoluiu, e tem muito chão pela frente, mas estamos no caminho certo. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença, por vocês terem esperado, até agora, a gente, na nossa tentativa de realizar a corrida hoje, infelizmente, por motivos de força maior, conforme vocês estão vendo, eu mesmo, fui até, andei na pista, junto com a CBA, a gente está tomando a decisão, de que essa etapa está suspensa, e ela vai ser, esta corrida, vai ser realizada, na próxima etapa, que a gente vier para o Velocitar, ou seja, na próxima corrida, dias, 29, 28, 29 e 30 de junho, iremos fazer uma corrida extra, com esse grid, com esses pushes, enfim, do mesmo jeito que a gente estaria fazendo hoje, espero que com condições climáticas melhores, para a gente ter toda a pontuação completa do campeonato, então, eu queria agradecer a presença de todos, se vocês quiserem continuar, no camarote, batendo papo, enfim, esperando um pouco a chuva melhorar, para ir e ir embora, continuam convidados, estão mais do que convidados, mas, infelizmente, hoje, nesta data, a gente não vai conseguir realizar, a segunda etapa, do final de semana, ontem tivemos uma corrida, a de hoje, infelizmente, não faremos, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana para todos, voltem em segurança, e nos vemos na próxima corrida, aqui no Velocitar. Então, pessoal, a Estocar volta, já tem encontro marcado, para o final de semana, dos dias, 20 e 21 de abril, detalhe, no dia seguinte, ao da realização da corrida de Interlagos, que será a quinta, de um total de seis previstas, será a quinta, disputada, assim se espera, em 22 de abril, a Estocar completa, exatamente, 45 anos de história, sendo, portanto, o campeonato, mais longevo da história, do automobilismo brasileiro. Então, nossos parabéns, a Estocar, por chegar, a 4.5 de vida, e em 2025, com cara nova, com jeito novo, com tudo novo, com os carros, com o aço da Selormittal, com uma aparência de SUV, ao estilo do TC2000 argentino, será uma renovada, Estocar, para o Siris, a partir da próxima temporada. É isso, gente, nós nos vemos, nesta quinta-feira, com o TVT, aqui, do Amil por Hora, com o Rodrigo Matar. Tchau!